Oi, eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um episódio do Desafio Mano Suficiente e estamos aqui continuando do último episódio do aniversário fracassado, né? Que o aniversário fracassou e vocês falaram que é um bug, que é pra eu envelhecer ela como MC Command Center. Eu não sei fazer isso porque eu nunca fiz. Ou esperar o jogo envelhecer, mas eu quero logo, entendeu? Acho que eu tirei MC Command Center, pelo jeito. Por que eu fiz isso? Queria entender o meu eu do passado, né? Mas enfim, né? Vamos ter que esperar ela o jogo. Ou falaram também que é depois do colégio, depois do colégio, depois da festa, né? Então vamos pro ensino médio? Último dia no colégio, vamos conhecer umas pessoas. Vamos lá pro ensino médio, acabar com o evento. Vamos todo mundo pro colégio, gente? Vamos todo mundo. Ih, vou fazer aqui, ó. Fazer amizades. Acho que é a primeira vez que ela foi lá pra fazer amizades, tirando o primeiro dia, né? Ó, nossos vizinhos estão aqui. Eu não consegui chamar a outra lá, que eu esqueci o nome. Mas a Summer tá aqui. O Travis também tá aqui, né? O povo não vai embora da minha casa. Ai, eu vou guardar esse bolo porque vai estragar. E agora nós temos uma geladeira funcional, né, people? Temos uma geladeira... geladeira, eu ia falar. Geladeira funcional. Você para de comer mais comida, que eu sou uma pessoa sem muita comida, entendeu? Se eu pudesse tirar do prato, eu tirava. Deixa eu só limpar isso daqui quando ela chegar, né? E, gente, alcançamos lá o nível suficiente pra mecânica, pra construir uma casa maior. Então, precisamos de dinheiro. Vocês falaram compra mesa de carpintaria e tudo mais, então vamos comprar. Só que ela é meio carinha, né? Então, assim, vai ser um investimento que eu espero que dê retorno. Gente, não sei onde deixar. Acho que é aqui, então. Olha que bonito no mato, assim, ó. Olha que legal. Muito legal, né? Deixa eu dar uma arrumada nessas plantas aqui, que estão tudo jogadas. Tá meio feio, né? Como eu falei, né? Quando a gente arrumar a casinha, a gente arruma essas coisas tudo jogadas. Faz um jardinzinho bonito e tudo mais, né? E aí, gente, agora eu tô ansiosa pra que ela volte do colégio, né? Vamos esperar aqui. Ah, e pegou e ficou prata sozinho. O pessoal tá se conversando ali e ficou prata sozinho. Maravilhoso. Vamos ver o que a gente vai ganhar? Vamos ver, eu tô curiosa. Medalha de prata, né? A gente ganhou isso daqui, ó. Balões em faixa. Totalmente vendível. Ó, 300 simoleons. Opa, já foi uma boa ressarcida aí pela nossa... Pela nossa coisa de escultura, né? Vamos produzir uma escultura. E como ela tem o nível 5, ela consegue produzir mais coisas. Isso é ótimo, né? E eu preciso de uma graninha mesmo. Nossa, nem lavaram a loucinha pra mim. Muito obrigada. Ainda deve convidar o colega de classe Brody. Sempre o Brody, né? Podia ter conhecido outras pessoas, mas tinha que ser o Brody. Podia ser, né? Mas, enfim. Aí ela voltou com o projeto, blá blá blá. Nota 8 ainda. Então, vamos esperar, né? Ela vai fazer aqui a construção. E daí eu vou colocar ela a comer, que ela tá com fome. Então a gente vai pegar as sobras. O Brody podia lavar aqui, né? Brody. Está ocupada? Eu queria ver. Gente, eu não sei quem é esse homem. De verdade, eu não sei quem é. Não faço ideia. Quem é este homem? Eu acho que ela tem que cuidar das plantas. Não, porque elas não estão precisando. Ai, não vejo a hora que nasça aqui essas coisinhas. Já fez aqui o negócio. Será que a gente anuncia no Plops? Vamos tentar anunciar no Plops? Só que o pessoal aqui, gente, não tá comprando muito nossas coisas no Plops? Então, vamos tentar, né? Vai que a gente consegue. Deixa eu ver quanto que vale normal aqui. Eu não queria estar atrasada, mas feliz aniversário. Obrigada. Você veio no meu aniversário? Por que você tá assim? Putz, ela já tá com vontade de fazer xixi, xixi. Dormir, nada a ver, né? Bem hábil. Depois dessa demonstração de mecânica, aí ela se sente muito bem. Então ela adorou fazer aqui as esculturas. Ih, gente. Ia lavar louça, mas nem vou. Ela vai receber um presente. Acho que é a rosa que o Brody não para de dar rosa pra ela. Brody, chega. Mas obrigada, porque a gente tá tendo uma plantação de rosas. E eu não tô reclamando, Brody. Eu não tô reclamando. Se você quiser continuar me dando rosas, à vontade. A gente tem também aqui uma batata podre. Não tá podre, não. Não tá podre. Olha só que milagre. Temos nove horas pra estragar, então vamos colocar aqui na nossa geladeira. Essa tá estragada, né? E aqui temos esse negócio aqui que a gente vai vender. E pronto. As nossas rosas estão aqui. Depois a gente pode conversar com a planta, mas eu vou pedir pra ela dormir um pouquinho. Minha nossa. Já compraram o nosso negócio de... Vamos enviar no correio. A gente vai ganhar 111 e fez por 10 molhos. Um baita lucro. Vale muito a pena. Como vocês falaram, quando chega um nível bom de mecânica, vale muito a pena vender pelo plopsy, né? Olha só o lucro que a gente teve. É, vamos dormir um pouquinho, né? E depois eu volto com vocês. Olha só o Brody fazendo aqui as esculturas. O Brody foi embora também. Acho que já tá bom. Porque senão ela vai dormir muito. E nossa, já são 10 horas. Ela vai ficar muito fora do horário, sabe? Então vamos lá, gata. Vai limpar isso daí. O problema... Eu fiquei muito triste que o nosso lixo, gente, ele não é daqueles lixos que dá pra você colocar as coisas e vasculhar. Não sei se é lixo de casa ou não pode? Da sua própria casa? Da casa dos outros, pode. Mas a da nossa própria casa, não. Eu tô pensando em adotar um gatinho pra ela. O que vocês acham? Eu vou comprar essa lixeira porque... Deixa eu ver se ela é muito mais cara. Essa 550. Eu não tô afim de fazer esse investimento agora. Mas enfim. Eu acho que eu vou adotar um gatinho pra ela. Só que eu acho assim... A gente tem... Pra adotar, tem que pagar, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não faz sentido, sabe? Eu nem lembro onde que é. Ó, contratar um serviço. Adotar gata é 200. 200 pra mim não faz sentido, tá? Mas como é 200, eu pensei que era mil. Mas como é 200, eu vou adotar um gato, tá? Vou adotar um gato. E deixa o que que eu ia falar pra vocês que eu não lembro. Vamos ver qual que a gente... Ah, eu adorei a Abby. Todos são muito fofos. Eu gostei do gigante, da peri e do Abby. Eu vou adotar o Abby, que eu achei ele muito fofo, cinzinha, né? A diversão dela tá baixa. Então, vamos fazer ela jogar um pouquinho, né? Joga aí um pouquinho. Ai, o gatinho tá aqui já? Tá aqui. Então, vamos adotar ele. Pronto, vamos adotar. 200 simônios, gente. Ah, vocês falaram que as esculturas, gente, dá diversão. Então, eu vou, né, produzir umas esculturas. E, ó, o Abby vai ser esse aí mesmo. Então, parabéns. Foi adotado um gatinho aí, gente. Ai, que fofinho. Olha só ele. Olha só aqui. Ai, eu tenho que comprar coisa pra gatos, né, gente? E comida e tudo mais. Socorro, tinha esquecido disso. Deixei aqui dentro. Uma caminha eu não vou, porque geralmente eles não dormem na caminha. E, por enquanto, a gente já gastou muito dinheiro, né? Gente, vocês falaram que é aumentar a diversão, mas não aumenta não, hein? Não aumenta não. Então, vamos lá. Termina essa escultura e vá se divertir um pouco. Eu queria comprar um computador pra ela, né? Mas vamos esperar juntar mais dinheiro, nascer nossas prantinhas. É, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. E vamos jogar, navegar na internet, blá, 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 blá. E o gatinho, ai, encher comidinha pra ele, né? Encher tigela. E cadê o Abby? Gente, você tá aqui, Abby? Nossa, ele é serelepe, hein? Ele é serelepe. Beleza. Daí, depois a gente enche ali, depois aumenta a nossa diversão. E eu queria tanto que ela crescesse. Tanto, mas eu acho que não vai ser... Nossa, dias até envelhecer quatro. Gente, vocês lembram do episódio passado era dois? O que aconteceu? Gente, eu juro, era dois, não era? Eu vou até no episódio passado, depois que eu lançar esse vídeo, e vou comentar e deixar fixado pra ver isso. Estranho. Será que eu coisei alguma coisa aqui? Bom, eu acho que tava tudo normal. Então, sei lá o que aconteceu. Ela tá muito confiante. Então, aproveitar e praticar discurso, que ajuda a subir mais rápido. E aí, a gente já pode casar com o coiso lá, o brode. Vamos ver quanto tá a escultura? Quarenta. Se a gente anunciar pelo plopse, pode ser que a gente venda por cem de novo, né? E essa pintura aqui, nada ainda, né? Então, eu vou vender aqui, pra que a gente tá precisando de uma graninha. Olha o gatinho aqui, hein? Safadinho, quer pegar os peixinhos. Gente, ele é muito fofo. Fica aqui. Olha isso. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Só que tá escuro, não dá pra ver direito. Peguei uma pose meio ruim dele, mas ele é muito fofo. O olhinho amarelo dele é muito fofo. E aí, você... Ai, ela tá com muita... Muito suja, né? Com fome. Nossa, eu pensei que era pouca coisa que tava ruim. Mas fome, suja, energia. Vamos botar ela dormir, né? Porque, assim, o dormir é mais importante. Sujeira, amanhã a gente dá um jeito. Ai, meu Deus do céu. Eu queria tanto que ela crescesse, mas não vai rolar esse episódio, não, hein? Porque aconteceu um bug. Que dias até envelhecer quatro. Sendo que eu juro que tava dois, né? Mas, enfim. É isso aí, né, gente? É o que temos pra hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, ela tá péssima. Resumindo, eu vou tentar melhorar ela. Mas não vai dar tempo, eu acho, pra escola. Porque ainda temos vários dias de escola. E eu peguei e fiz ela fazer amizade, né? Então, eu já tenho que melhorar o desempenho dela um pouquinho. Pra não cair, que eu tô com medo de cair esse desempenho pro set. E a gente não vai poder trabalhar. Se bem que com as plantações de rosa, né? Que todo dia a gente ganhando do Brody. É muito capaz de nós ficar rica só vendendo plantinha, né? Seu pacote chegou hoje. Isso é tudo que eu queria e mais. Valeu. Pronto, gente. Pronto. Achamos aí a nossa alma empreendedora. Ela acabou de acordar, né? E, assim, vai tomar banho? Se você tá com vontade de tomar banho, vai tomar banho. Seria interessante eu comprar outra ducha, né? Eu acho que eu vou comprar, mas não sei se compro só na casa nova. Eu vou colher uns liros aqui e depois eu vendo. Ai, ela foi pro colégio. Ah, menina. Eu queria que você catasse antes nossos liros aqui pra plantar de novo. Colher uns e plantar mais, sabe? Você tem 24 horas pra pagar suas contas. Ai, nem vi que tinham chegado as contas. Ai, meu Deus do céu. Estão com tanta fome. Você deveria comer no colégio. Olha, hoje ela vai convidar a Morgan. Interessante, né? Não convidou o Pródio. A Morgan pode ser a nossa amiga. Então, vamos lá? A Morgan tá aqui. E, assim, ela tá péssima ainda porque ela já foi pro colégio péssima, né? Então, pagou as contas, fia. Pagou as contas. Então, vem aqui comer que você tá com muita fome. Pega as sobras. Vamos conversar com a Morgan? E, mas a Morgan fala Winderburgues. Então, a Ayla fala um pouco de Singlish, tipo assim, bem mal, né? Que a gente tem que estudar Singlish, inclusive. Mas isso a gente foca mais pra frente, né? Depois a gente completar as habilidades que precisam. Deixa eu só dar uma olhada como que está aqui. Nossa jardinagem, 5. Lógica, 5. Tá tudo ótimo. Mecânica, 6. Pintura, 5. Singlish, 4. A gente precisava melhorar o Singlish, né? Culinária, 6 já. Carisma, 7. Seria bom se a gente alcançasse nível 10 nessas habilidades, né? Seria ótimo. Mas aí a gente vai tentando com o tempo. Elas tão conversando, mas não tá dando muito certo. Porque, né? Como eu falei. Ela fala Winderburgues. E a gata fala Singlish bem mal. Então, a comunicação não tá muito das boas. Não tá muito das boas, não. É, deixa eu ver aqui. Vamos jogar. Vamos jogar um monte, né? Eu ia fazer... Ai, eu não lembro o que eu ia fazer. Mas ela não comeu. Ai, tem comida estragada aqui, pelo jeito. Tem não. Por que você pegou comida estragada, gatinha? Você também, né? Eu ia brincar um pouquinho com o nosso gatinho, mas ele tá dormindo. Olha só, gente. Tão piquititinho. Muito fofo. Ó, o gatinho deu inimizada ali com a Morgana. Ih, se o bichinho não gostou, não é boa pessoa, né? Não é boa pessoa. Vamos conversar, conhecer. E aí, gente? Vamos dormir um pouco. Vamos dormir, porque, né? Não tá fácil. Se tornar um amigo. Ai, que fofo. Vou tirar um cochilo. Acho que aqui não dá pra tirar cochilo só dormir. Ah, dá pra tirar cochilo. Então, vamos lá. Eu falei que o Brody não tinha vindo? Falei? Mas o Brody tá aqui ou é impressão minha? Porque aparece aqui ele, só que ela tá falando com o gato. Brody, cadê você? Ou o jogo por coxa. Achou que o gato era o Brody, né? Mas vou deixar ela dormir. Chegou uma pessoa aqui na nossa casa, que eu não sei, Bjorn ou Bjorn, sei lá como se fala o nome dele. Queria saber o que você tá fazendo na casa de uma adolescente. Nem lembro de te conhecer ou ter falado com você. Estranho isso, hein? Estranho. Bem estranho. Já são nove horas, então vou fazer ela fertilizar aqui e dormir de novo. Gente, sério. Eu tava preparando esse episódio pra gente envelhecer ela, mas nem tudo acontece do jeito que a gente quer, né? Ai, ele precisa de uma caixinha de areia. Verdade. Tinha esquecido disso. Nossa, esqueci total. Tá, uma caixinha. Vamos pegar mais barata, né? Que é essa aqui. A gente deixa aqui fora. Será que ele consegue acessar? Deve conseguir, né? Eu vou deixar verdinha pra combinar com a vegetação, né? Será que ele consegue? Acho que consegue. Pelo jeito que ele tá vindo aqui, consegue. Minha mãe, a gente vai ter que limpar isso daqui. Gente, um gatinho desse tamanho fez tanto cocô assim, desse tamanho, ó. Mais uma louca aqui na frente da nossa casa, essas horas da noite. Ai, choveu e estragou nosso fogão. Ai, claro. Claro. Que tudo tinha que dar errado. Estragou nossa comida também. Ai, que beleza, hein? Acordar já com essa novidade maravilhosa, né? Amanhã a gente tenta reparar. Pelo menos o nosso nível em mecânica é bom, né? A gente não vai morrer. Pelo jeito estragou a comida do Abby. Ai, Abby. Mas você também por que que não come? Estragou. Vamos ter que reabastecer, viu? Aff. 5 da manhã eu vou fazer ela acordar e limpar essa comida estragada. E pegar sobras e já começar limpando aqui. Limpando caixa de areia, limpando, sabe? Todas essas coisas horrorosas. E vamos tentar reparar esse fogão, né? Se der tempo, vamos reparar ele. Aí, assim, eu sei que a gente precisa urgentemente de uma casa. A gente precisa de dinheiro. Só que a gente não tá tendo tempo pra ficar focando em fazer coisa e tal. Ai, aqui, ó. Os lírios. Vamos colher. Colher os lírios. Tinha esquecido que ontem eu não consegui, né? Pegar os lírios. O que aconteceu? Ai, ela não consegue pegar caixa. Pelo jeito. Tá, eu colhi uns lírios. Agora eu vou vender eles. Ai, vamos vender tudo. 432. Opa! Ótimo. E vamos plantar mais, né? Também. E as rosas nascem em que estação será? Outono e primavera. Tá quase? Tá quase. Espero que dê bastante dinheiro pra gente. Se bem que são só duas. Mas quando nascer mais, né? São dois pezinhos. Quando nascer mais, a gente vai poder. Aí eu vou fazer ela limpar aqui. O que aconteceu que ele quer? Será que ele quer tentar subir aqui? Mas ele não consegue. Agora ela conseguiu limpar. Então eu acho que vai ser de boas. Para, né? E também não dá pra vasculhar. Então eu imagino realmente que é algo que vasculhar a lixeira só pra outras lixeiras. Não pra lixeira aí da tua casa. A gente reparou o fogão e daí choveu de novo e estragou. Esse fogão não vai dar certo aqui fora. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tentar deixar ele aqui dentro. A geladeira simplesmente tomou uma raiada. Simplesmente isso. Vamos ver. Eu vou deixar esse negocinho aqui fora. Ai, choveiro. O que a gente faz? Gente, não vai caber tudo aqui. Se eu tiver BB Movie Objects, talvez eles fiquem funcionais, né? Talvez. Ai, ai, ai. Vamos ver como fica. Aqui a geladeira eu não tava encontrando ela. Tá, deixa eu ver. A gente tem que pensar num layout que funcione tudo. Que dê certo tudo. Eu acho que dá pra deixar assim aqui. E aqui a raçãozinha. Será que ele vai conseguir comer? Depois a gente tenta chamar ele pra comer, né? Ah, tem bastante espaço aqui ainda. Tá, eu acho que vai dar, hein? Tipo o chuveiro do lado da geladeira. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. E vai ficar aqui mesmo. A nossa bancada. Porque não temos espaço, né? Episódio que vem. Tomara que a gente consiga fazer mais um comodozinho, né? Tá, agora vamos tentar reparar de novo isso daqui. Gente, ela já chega com sono. Eu tenho passado o tempo com você. Espero que você não esteja ocupada. Ah, Morgan, hoje eu tô ocupada. Oh, Brody. Pra você eu não tô, Brody. Detesta a mecânica? Não. Você ama a mecânica. Convidar pra entrar? Porque tá chovendo. Olá, Maxwell. Você está aqui? Você tá ocupado? Maxwell, quem é você? Acho que é o pai do Brody, né? Entra, Brody. Entra. Entra na minha humilde residência. Ah, coisa. Ai, só dá pra substituir. Não dá pra consertar. É, vamos ter que substituir. Pelo menos a gente tava com 2 mil simoleons. Eu acho que o verão já tá acabando, né? Por isso que tá assim. Por que que tá com essa coisa podre aqui? Chamar Abby pra comer? Vamos ver se ele consegue comer? Falando nisso, cadê ele? Tá, ele tava bem longe. Queria saber o que que ele tem. Eu não sei por que que ele tá laranja. Brody, infelizmente, hoje não vão poder namorar muito. Então eu vou ter que ficar aqui deitadinha com a minha skincare maravilhosa no meu cafofo. E eu vou encerrar o episódio. Se vocês gostaram, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe o like também pra ajudar. Isso aí, se você quiser, me segue aqui nas redes sociais e entra lá no nosso servidor no Discord. O link vai tá na descrição, tá bom? Nos vemos depois e tchau! Tchau!